Beleza, vamos falar agora então do Botafogo que venceu, pois é, fora de casa, né, o Havaí foi lá na ressacada, o pessoal não estava de ressaca, nada a ver, né, mas o Botafogo venceu aí 1 a 0, o Havaí lá em Florianópolis que é difícil, né, vencer na ressacada e o Havaí tem grandes reforços aí como o Ralf, o Valdívia, o Kelvin, né, que jogou no Palmeiras e tudo mais e perdeu para o Botafogo, aliás, o Botafogo está se consolidando na Série B, né, a segunda vitória, perdeu outros dois jogos, mas venceu esses dois, agora tem seis pontos, foi um pouquinho mais para cima da tabela e o técnico Claudinei Oliveira falou, assim, do time conciso, do time aguerrido que foi lá em Florianópolis, não é, o professor Claudinei? Eu acho que a gente criou bastante, o importante é isso, o volume de oportunidades criadas foi muito bom, né, talvez o maior aí desde aquele jogo com o primeiro tempo contra o resto, acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades de fazer gols, poderíamos sim, talvez de mais tranquilidade, é o que a gente sempre quer, mas em não conseguindo a gente controlou bem o jogo, né, eu achei que faltou, falei isso para eles, a gente estava muito tranquilo no 0 a 0, rodando a bola tendo paciência para achar o melhor momento de atacar e depois com 1 a 0 a gente, às vezes, estava acelerando um pouquinho mais o jogo. Beleza, é isso aí, então, ó, 1 a 0 para o Botafogo em cima do Havaí e agora a gente torce para que o próximo jogo do Botafogo em Santa Cruz também seja com vitória, né, vamos falar de Brasileirão agora então, tem uma troca envolvendo jogadores do São Paulo e do Grêmio, o Everton que estava no São Paulo saiu, foi para o Grêmio e o Luciano, aquele Luciano que jogou no Corinthians, né, depois foi para o Grêmio, estava jogando bem o Luciano no Grêmio, hein, mas estava sendo pouco aproveitado, agora vem para o Tricolor Paulista e vai ocupar uma vaga lá no ataque, né, ele atua ali perto da área e vai ajudar bastante o São Paulo que precisa de um jogador desse estilo do Luciano mesmo, finalizador e que parta para cima para fazer aí mais gols e com boas finalizações. Uma boa troca entre o Grêmio e o São Paulo envolvendo os jogadores Everton e Luciano, aliás, o São Paulo enfrenta o Bahia e depois o Grêmio também vai enfrentar o Flamengo, são grandes jogos, hein, principalmente o Grêmio e Flamengo, né, teve um jogo aí há tempos recentes onde o Grêmio venceu por 5 a 0, o Flamengo vem nessa Pindaíba que está aí de time milionário, só venceu o Ninha por um, resultado magrinho, 1 a 0 e está querendo vencer a outra agora, mas vai enfrentar o Grêmio, né. Vamos falar de Corinthians, então agora o Timão apresentou o Otero, né, é, belíssimo jogador aí o Otero, chega para reforçar o meio do Corinthians ali e o técnico Tiago Nunes falou das expectativas para o Campeonato Brasileiro, o Timão que ainda não venceu, hein. A ideia de ter uma equipe que tenta ter um jogo de aproximação, tenta ficar mais tempo com a bola do que o adversário, que tenta sim, né, atacar mais vezes que o adversário, lógico que com a convivência junto ao grupo de atletas a gente vai também, né, conhecendo melhor os atletas que temos em mãos, vamos alternando, vamos mudando muitas vezes a característica dos jogadores que estão em campo. Tem oportunidade de vencer aí o Corinthians, né, jogando contra o Coritiba, vai ser na Arena Corinthians, então o Timão vai enfrentar aí o Coxa e quem sabe tem uma vitória alvinegra, né. Por falar em alvinegro, vamos para o alvinegro praiano agora, falar da boa fase do Marinho, o Marinho está arrebentando, está voando o Marinho, hein. O Santos que vem de vitória aí contra o Atlético Paranense por 3 a 1, né, vamos ver o que o Marinho vai fazer no próximo jogo e como é que ele avalia essa boa fase dele aí. E essa vitória estava faltando um pouco pra gente dar um ânimo a mais, um gás a mais, sabe que independente ou não pra jogar no Santos é uma pressão muito grande, mas a camisa é pesada pra isso, então a gente sabe o que tem que fazer, é tranquilidade pra ir em Recife, fazer um grande jogo. O Santos joga contra o Esporte Recife, exatamente, isso aqui é Esporte e Santos, lá na Ilha do Retiro. O Santos joga fora de casa, então, contra o Esporte Recife neste Campeonato Brasileiro. Palmeiras, o verde viajou para Curitiba pra enfrentar o Atlético Paranaense, que perdeu exatamente pro Santos, que nós acabamos de falar. O Atlético Paranaense que estava na ponta da tabela, perdeu a ponta da tabela para o outro Atlético e agora tenta uma recuperação aí, vai jogar em casa contra o Palmeiras. Aí, ó, você vê as imagens dos palmeirenses embarcando, né, embarcando para Curitiba pra enfrentar o Atlético Paranaense, pois esse é o jogo, então, agora do verde. Quero falar também de Liga dos Campeões. Ah, mas que jogaço, hein? Pelo amor de Deus, o Paris Saint-Germain está na final e teve festa depois dessa classificação histórica, né? É a primeira vez que o time francês do Paris Saint-Germain tem aí uma final no currículo, né? Uma final de Liga dos Campeões depois de 50 anos de história. E ele, claro, ajudou a fazer essa história, Neymar, e não só ele de brasileiro, Marquinhos, Thiago Silva e um elenco maravilhoso lá, que com certeza não deu chance nenhuma pro pessoal do RB Leipzig, né, fazer aí um pouquinho de história também. O jovem time do Leipzig ficou pelo caminho e o time do Paris Saint-Germain passou pra final. E agora vai enfrentar o vencedor do jogo de hoje, né, que é esse aí que você vê na tela do SBT Esportes. É Lyon, Bayern de Munique. Quem vence, hein? Lyon ou Bayern de Munique? É aí que tá, não é verdade? A grande decisão é que é de hoje à tarde também. Tem jogo e você vai ficar sabendo do resultado amanhã. E aí a gente já traz o confronto final da Liga dos Campeões amanhã pra você aqui no SBT Esportes. É isso aí, ó, você viu um pouquinho da festa da classificação e a gente traz, hein? Quem será que vai enfrentar o Paris Saint-Germain na final? É o Lyon ou o Bayern de Munique, hein? Por falar em Paris Saint-Germain, ô Silmara Moraes, você viu que o pai tá on, né? E você, tá on ou tá off, hein, ô Silmara? Adoro essas brincadeiras. Tô on, Vinícius Rocha. Tô on e vou pro intervalo rapidinho e volto já já.